O Symptom É só pra cá, hein? Não vai ser maluco! Será que tá ajudando? Vai ser maluco! Porra! Imagina só, cinto da manhã, som do carro quebrado. Peguei daquele jeito, só um pedadinho pra subir na festa. Let's go! Come on! Não vai ser maluco! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL